Só um depoimento rápido aqui na abertura, eu me lembro dele, quando as crianças pequenas, ainda a gente já vê o Circo Zani, do qual ele fez parte, era um dos fundadores ali do Circo Zani, era uma trupe muito interessante, apresentando uma ideia de circo muito legal, era com banda ao vivo, malabaristas, enfim, números acrobáticos, era uma coisa muito interessante, foi o primeiro contato dele como ator já, eu sou amigo do Raul, do Palapatões, e eles já interagiam muito nessa época, eu me lembro de ter visto pela primeira vez o Domingos numa apresentação do Circo Zani, levando as crianças para ver. Então, Ed, e eu tive uma passagem que eu nem imaginava, assim, sabe grupo de WhatsApp da escola? Eu estudei numa escola aqui na cidade de São Paulo que se chamava Escola Paquembu, e aí montaram um grupo da turma aí, de 90, sei lá, né? Aquelas coisas. É, a molecada, não sei o quê. Quando aconteceu ontem toda essa história, o pessoal começou a postar fotos. Fato é, Edgar, que o Domingos foi meu professor. Ele foi professor de educação física na escola que eu estudei. Tem uma foto que a gente está colocando agora, essa menina de rosa da foto atrás. O vicidinho de caipirinha rosa? É uma festa junina. Ele que ensaiava a festa junina, ele fazia... Era tipo um monitor ali da criançada para os eventos da escola? Não, ele era nosso professor de educação física, treinava os times de handball, que é o esporte que ele realmente gostava. Ele que ensaiava a festa junina, então, acho que nessa foto, todas as meninas cercando. E agora, hora da quadrilha, ele fazia atividades culturais e gincanas na escola. Olha ele aí, essa era a camiseta da escola Paquembu, essa escola aqui, o Domingos Montanheira. Então, dava aula de handball. Vai... Olha que loucura, Edgar. Eu, nessa foto, bem pequenininha ali, junto com o cara, que foi professor por... Acho que eu estava lendo, até fui ver na biografia dele. Falei, gente, será que era mesmo? Era, parece que por 10 anos ele deu aulas em colégios, enfim, de educação física e participando também das atividades culturais.